Abertura só causaria uma dor infernal. É aqui que o nosso feitiço vai finalmente começar. Feitiço podre. Decadência. O meu sangue e dos meus irmãos é absorvido através de ferimentos e membranas. E aí, assim que qualquer um de nós ativa o feitiço, ele começa a te apodrecer a partir do ponto de entrada. Eu dou uns 15 minutos para o jovem e, no máximo, 10 para você, mocinha. Se é só um feitiço, eu só preciso fazer com que ele desative. Se o sofrimento estiver grande, preferem que eu dê um fim nisso de uma vez? Um feitiço que, quando acerta, já era. Vocês são fortes até, mas que peninha. Infelizmente, contra mim, isso não funciona. Feitiço do boneco de palha. Ressonância! Vamos ver quem aguenta mais. Você não gosta de dor, né? Então começa a chorar e desfaz o feitiço. Se for pra morrer aqui de qualquer jeito, vou torturar martelando a ressonância neles. Um tanto quanto intenso. Mas não importa quantas vezes ela faça isso. Ainda não vai nos matar. Se continuarmos aguentando, é ela quem vai morrer primeiro. Além disso, enquanto a decadência estiver ativa, a dor e o veneno impedem que eles se movam. Como você consegue se mover tão bem? Ressonância! Feitiço! Cala a boca, idiota! Ressonância! Isso não é nada! Eles trocaram. Ela tá prestes a morrer, mas vai enfrentar meu irmão que também está. Eu desfaço o feitiço ou não? Mesmo com a interferência dela, esse garoto ainda não vai conseguir me matar antes que ele morra. Então eu não posso desfazer o feitiço. Nós somos três, e nós somos um. Quando percebi, já tinha desfeito o feitiço. Feitas asas! O que é isso? Mas que luz preta foi essa? Meu irmãozinho! Não morra! Meu irmão! Irmão! Escuta! Não tinha te mostrado esse feitiço. Trampo de cabelo. Não se preocupa. Vou mandar seu irmão mais velho te encontrar já já. Irmãozinho! Eu adoro! Irmãozinho! Não tem que vermelho! Não tem que vermelho! Esqueciamos! É isso,